Quais os treinamentos de NR eu devo enviar para o E-Social? Treinamento de brigada de incêndio, trabalho e altura, espaço confinado, NR10, NR12, NR13, NR20. Qual desses treinamentos ou todos eles eu tenho que enviar para o E-Social? E como que eu vou fazer esse envio? Se você não me conhece, meu nome é Tiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E esse aqui é um tema que já me perguntaram várias vezes. Tiago, toda vez que emitir um certificado de treinamento de NR, eu devo enviar para o E-Social? Como que é feito esse envio? Como é que é feita essas informações? E é sobre isso o vídeo de hoje. Então, mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante para vocês relacionado a segurança do trabalho. E estamos agora também com o grupo do WhatsApp. Então, temos um grupo fechado onde que eu divulgo os principais conteúdos que a gente divulga aqui no YouTube, no Instagram, as lives que nós fazemos, a gente divulga também lá nos grupos do WhatsApp. E quando tem uma promoção, uma condição especial nos meus cursos também, é divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então, eu quero te convidar aqui, fazendo a leitura desse QR Code, ou na descrição do vídeo, vocês vão achar o link também. Entra lá no grupo e aproveita também, é um mundaréu de informação que a gente traz para vocês lá nos grupos, ok? E se você quiser crescer profissionalmente, se você quiser se destacar, principalmente você recém-formado, mas não só os recém-formados, mas ou que está estagiando, ou está ainda na fase inicial dos cursos de segurança do trabalho, seja técnico ou engenharia, e quer se destacar no mercado, cara, hoje, para você ser um profissional de segurança do trabalho, você precisa conhecer e dominar os eventos de SST no E-Social. Então, por isso que eu quero te convidar para o curso Dominando o SST no E-Social. Nesse curso, a gente ensina passo a passo a fazer o envio dos eventos de SST no E-Social. No final do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso, mas aqui tem um QR Code, descrição aqui do vídeo, vocês vão achar também as informações do curso. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é, os treinamentos de NR não são eventos de SST no E-Social, não fazem parte dos eventos de SST no E-Social. Por que que não faz parte? Porque as informações dos treinamentos, eles devem ser enviados no evento S2200 e no S2206. O 2200 é o evento de admissão do trabalhador, do empregado. E o 2206 é a alteração do contrato de trabalho. Então, toda vez que é feito a admissão do trabalhador, ou quando é feito a alteração do contrato de trabalho do trabalhador, ou seja, mudança de função do funcionário, por exemplo, aí é feito o envio desses treinamentos, tá? Quando a gente fala em evento de SST, segunda portaria conjunta número 71 de 2021, são apenas os eventos S2210, S2220 e S2240. Em nenhum desses três eventos aqui, nós temos que informar treinamentos, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. é que os treinamentos de NR não compõem os eventos de SST. Então, não fazem parte dos eventos de SST no E-Social. Agora, quem vai fazer essa informação é a contabilidade, é o pessoal do DP, do RH, é aquela pessoa que fica responsável pela admissão dos trabalhadores e a mudança de função dos trabalhadores. Então, quem fica responsável por fazer esse envio para o E-Social é que vai fazer o envio dos treinamentos. Por isso que nós, da área de SST, temos que orientar e dar suporte para esses profissionais ao informar, a trazer essa informação para o E-Social. Agora, quais treinamentos que a gente deve informar para o E-Social? São os treinamentos previstos na tabela 28. E, pessoal, só tem dois, tá? Só tem dois. A gente tem um treinamento relacionado a instalações elétricas e outro é intervenções de máquinas e equipamentos, que agora eu vou falar sobre esses dois treinamentos. Mas, Thiago, se você for parar para ver, o que está aqui não é nem treinamento, é que é autorização para trabalhar a instalação elétrica. E aqui é a operação e realização de intervenção em máquinas. Então, não é treinamento em si. Isso aqui não é treinamento. Então, por que tem lá treinamento? Porque na NR, na tabela 28 do E-Social, ele traz o termo treinamentos, capacitações, exercícios, simulados e outras anotações. Esses dois aqui, eles compõem essa parte de outras anotações. Por quê, pessoal? Na primeira versão do E-Social, antes de sair essa versão oficial, que a gente está enviando os eventos de SST, tinha um evento de SST que a gente informava os treinamentos para o E-Social. E essa tabela, não me recordo agora com exatidão se o número era o mesmo, se é tabela 28 ou era um outro número, mas a gente tinha uma tabela de treinamentos, capacitações, exercícios, simulados e outras anotações no E-Social. A gente tinha isso no E-Social antigamente. E, cara, eles pegaram todas as NRs, eles destrincharam todas as NRs e extraíram todos os treinamentos que estavam previstos em qualquer NR, inclusive os exercícios simulados e uma série de outras coisas. E a gente precisava informar isso para o E-Social. Inclusive a gente informava quem foi o instrutor, qual a proficiência do instrutor. Cara, a gente tinha muitas informações que a gente precisava trazer para o E-Social em relação aos treinamentos. Quando entrou o governo Bolsonaro, eles fizeram a simplificação do E-Social e foi simplificada essa tabela também, deixando apenas essas duas anotações na tabela 28 e foram retiradas todas as outras. Por quê? Porque existiam alguns treinamentos nas NRs que era obrigatório anotar na carteira de trabalho. Por exemplo, a gente tinha o NR35, não sei se você sabe, mas antigamente a NR35 exigia que toda vez que você fizesse um treinamento com um trabalhador de trabalho em altura, você tinha que anotar na carteira de trabalho do trabalhador que ele foi capacitado para trabalho em altura. Então existiam outras NRs que também traziam essa obrigatoriedade. Quando eles fizeram essa atualização no E-Social, logo em seguida, um pouco antes, agora não lembro a ordem dos fatores, foi retirado essa condição das NRs. Esses itens, onde várias NRs traziam a obrigatoriedade de registrar o treinamento na carteira de trabalho do trabalhador ou na ficha de registro de trabalho do trabalhador, foi retirado das NRs. Consequentemente, não necessita mais informar na carteira de trabalho ou na ficha de registro. Consequentemente, não precisa enviar para o E-Social. Por quê? Porque lembra que o E-Social, um dos objetivos do E-Social é substituir a carteira de trabalho do trabalhador e substituir também o livro de registro de empregados da empresa? Então, essas informações iam ou na carteira de trabalho ou no livro de registro dos empregados. Por isso que isso vai no E-Social. Agora, duas condições se mantiveram, que é essa daqui das instalações elétricas e das máquinas e equipamentos. E olha só uma curiosidade muito bacana, pessoal. Quando a gente pega aqui os códigos da tabela 28 do E-Social, os dois primeiros dígitos equivalem às NRs que trazem a obrigatoriedade dessas condições. Vale lembrar que o E-Social não criou nenhuma lei. Ele apenas executa as legislações existentes. E essas duas condições estão previstas nas NRs. Um na NR10 e outro na NR12. Vamos ver o que está escrito nas normas? A NR10, no item 10.8.2, fala assim, os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado na empresa. No sistema de registro de empregado na empresa. Então, todo trabalhador que for trabalhar em instalações elétricas, ele tem que ser autorizado pela empresa e esta autorização deve ser consignada no livro de registro dos trabalhadores. A mesma coisa se aplica em NR12, o item 12.16.9. A função do trabalhador que opera e que realiza intervenções em máquinas deve ser anotada no registro do empregado, consignado no livro, ficha ou sistema eletrônico e em sua CTPS, carteira de trabalho e previdência social. Lembrando que o E-Social visa substituir a carteira de trabalho. Então, isso é enviado no E-Social. Então, pessoal, não é... Ah, fiz um curso de NR10, tenho que enviar para o E-Social? Fiz um curso de NR12, tenho que enviar? Não, não é assim. Então, imagina o seguinte, você contratou um trabalhador, você fez a admissão do Joãozinho, você fez a admissão do Joãozinho, o Joãozinho é eletricista, ele tem autorização para trabalhar com instalações elétricas? Sim, ele é eletricista, ele vai trabalhar com isso. Então, o contador, o DP, o RH, que vai fazer a admissão do trabalhador, ele vai lá fazer todo aquele processo de admissão que eles fazem e lá na tabela 28 eles vão enviar o código 10.0.6, falando o quê? Que ele está autorizado a trabalhar em instalações elétricas. Então, isso é feito apenas uma vez. Isso aqui não está vinculado, pessoal, ao curso de NR10. Ele está vinculado à autorização. Se o trabalhador está autorizado a trabalhar em instalação elétrica, eu envio o código da tabela 28 no E-Social. Se ele não está autorizado, eu não envio. Não é a cada treinamento de NR, eu vou fazer uma autorização para ele. Uma vez autorizado, cara, só se ele mudar de função, só se mudar as características do ambiente, que daí lá na mudança de função, lá na mudança do contrato de trabalho do trabalhador, vai retirar ou vai acrescentar essa autorização. O mesmo se aplica em NR12. O trabalhador que vai operar e que vai fazer a manutenção das máquinas e equipamentos também tem que ser autorizado lá no processo de admissão ou na mudança de função dele. Então, todo trabalhador que vai fazer a operação, ou seja, vai operar uma máquina e equipamento vinculada à NR12 ou que vai fazer uma intervenção. O que é intervenção, pessoal? Manutenção. Algum tipo de manutenção. Não só manutenção em si, mas para facilitar o entendimento é isso. É o camarada que vai fazer a manutenção nessas máquinas e equipamentos. Você tem que enviar também o código da tabela 28 no E-Social para esse trabalhador, porque ele está autorizado ou a operar o maquinário ou a fazer a intervenção nesse maquinário. Lembrando que está vinculado à NR12 e não a 31, tá, pessoal? Está vinculado à NR12, é uma exigência da NR12, se aplica apenas às empresas que se enquadram na NR12. Então, mesma coisa para a eletricidade. Se aplica somente às empresas que estão obrigadas a atender à NR10. Então, os trabalhadores que vão fazer a manutenção, ou seja, que irão trabalhar em instalações elétricas, tem que ter a autorização prevista no E-Social. E os trabalhadores que forem fazer a operação ou a manutenção de máquinas e equipamentos vinculados à NR12, tem que fazer o envio dessas informações. Tiago, e as fazendas que não seguem nem a NR10 nem a NR12? Não vão fazer o envio dessas informações. Por que eu não vou fazer? Porque isso está vinculado à NR10 e à NR12 e a fazenda não se aplica a esses casos. Então, no caso de fazenda, não precisa fazer envio nenhum dessas informações, ok? Resumindo, então, para você. Nenhum evento de SST no E-Social é necessário informar os treinamentos. Essa é a primeira condição. Depois, os únicos treinamentos, está aqui entre aspas porque em tese não é treinamento, tá? A serem informados no E-Social é referente em NR10 e NR12. E não é vinculado ao certificado. Ah, se o trabalhador tem um certificado ou não. Ou a cada certificado eu vou fazer um novo envio dessa informação para o E-Social? Nada disso, pessoal. Não preciso. Por que eu não preciso? Porque não é vinculado ao certificado. É vinculado se o trabalhador está autorizado ou não a fazer esse tipo de trabalho. Seja na instalação elétrica, ou seja na operação ou manutenção de maquinários relacionados à NR12. Beleza? É isso aí, pessoal. E eu quero te convidar novamente para o curso Dominando o SST no E-Social. Isso se você quiser crescer de nível. Tiago, eu quero procurar um emprego. Eu quero pedir um aumento salarial dentro da empresa que eu trabalho. Eu quero me destacar na região aqui, na minha empresa de SST. Sinceramente, pessoal, você conhecendo, dominando passo a passo as informações de SST no E-Social, você pode ter certeza que isso será um grande diferencial para a tua carreira profissional. Seja como funcionário de uma empresa. Ah, não. Estou almejando entrar numa empresa. Quase todas as empresas estão exigindo que você tenha conhecimento sobre o E-Social. Se você é uma empresa de SST e você está fazendo um envio de forma errada, você pode prejudicar o teu cliente. Se você não sabe se o jeito que você está fazendo está certo ou está errado, cara, nesse curso Dominando o SST no E-Social, ele tem as respostas para aquilo que você precisa para dominar os eventos de SST no E-Social. E se por um acaso não tiver, temos grupo Tirar Dúvidas no WhatsApp, onde pelo menos uma vez por dia eu respondo as dúvidas dos alunos de segunda a sexta-feira lá nos grupos do WhatsApp. Então, você pode perguntar lá que eu mesmo respondo todos os dias lá aos grupos, tirando as dúvidas do aluno, trazendo um direcionamento para os alunos para que eles não ficam na mão. Então, é incrível, é sensacional. Então, se você quiser se capacitar, se você quiser dar um up na tua carreira profissional, se destacar no mercado, eu quero te convidar para esse curso. Fazendo a leitura desse QR Code, você vai ter acesso. Na descrição desse vídeo, vocês também vão encontrar. Ah, Thiago, mas eu não tenho dinheiro. Cara, a gente tem um formato de mensalidade. O valor da mensalidade é super acessível. Você não compromete todo o limite do seu cartão, você vai comprometer só aquele valor. Se eu não me engano, hoje o curso do Dominando está R$70,00 por mês, se eu não me engano. O valor da mensalidade. Cara, você entra na mensalidade, você tem acesso a tudo. Você tem três dias de graça. Olha só, você tem três dias de graça. somente no quarto dia, que é descontada a primeira mensalidade do teu cartão de crédito. Aí, a partir do quarto dia, você tem acesso ao grupo do WhatsApp e você tem acesso também ao material dos alunos. Somente a partir do quarto dia. Mas a partir do primeiro dia, você já tem acesso a todas as aulas. Você já pode assistir e ver se faz sentido para você. E se você quiser conhecer os meus outros cursos, curso com ruído, calor, vibração, agentes químicos, higiene ocupacional, LTCAT, LIP, PPP, social, nesse QR Code que você vai achar todos os outros cursos também. Tanto no formato de anuidade como de mensalidade. No mais, pessoal, agradeço de coração a presença, a participação de todos vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado o teu conhecimento técnico e tenha te ajudado também. Um forte abraço e acompanhe a gente aqui no YouTube e também lá no WhatsApp. Se você não entrou, entra nos grupos WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até mais, pessoal.